E aí pessoal, gente boa do meu Brasil, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Edilson Santos e eu vou trazer para vocês um fabricante chinês que está namorando o Brasil há muito tempo, galera. E eles querem lançar no nosso mercado picapes e SUVs. E sendo assim, eu vou trazer uma picape para vocês, que eles acabaram de lançar recentemente essa picape na Europa. Eles lançaram ela na Austrália e também na África do Sul. E eu vou trazer todos os detalhes da picape agora para vocês. E em outro vídeo eu vou trazer também os detalhes do SUV, né? Eles devem lançar também aqui no Brasil dois SUVs, um para competir com o Tracker e outro para competir com o Compass, né? É isso aí, o negócio é desse jeito mesmo, tem que ser desse jeito. Então, galera, vamos conferir todos os detalhes juntamente comigo dessa picape da Greywall Motors, vamos lá? Pessoal, essa é a picape mais vendida da China. E se vocês soubessem o tanto que eles faturaram em 2020, foram 103 bilhões. Agora a reportagem não fala se é moeda chinesa ou dólar, mas eu creio que é moeda chinesa Ewan. Esse foi a equivalente a 83 bilhões de reais. Ela acabou de ser lançada recentemente na Austrália e também na África do Sul. Aqui no Brasil está sobre segredo e também em concorrência com a Caoa a negociação da fábrica da Ford na Bahia. Galera, desde 2018 a Great Wall Motor está negociando com ex-executivos aí de outras fábricas para pegar conhecimento do mercado automobilístico brasileiro e dar início aos seus projetos no Brasil. Até o momento não sabemos se a Caoa ou se a Great Wall fechou o negócio aí com a fábrica lá da Bahia, mas os chineses querem lançar urgentemente a sua picape no Brasil. E é como eu sempre digo aqui para vocês pessoal, concorrência é sempre bem-vindo. E agora uma coisa que talvez você ainda não sabia, nem adianta nós sairmos por aí dizendo que nunca iremos usar coisa chinesa. Desde os brinquedos que ganhávamos quando nós éramos pequenos, do disco de corte da sua maqueta, da broca da sua furadeira, do componente do seu iPhone, do componente da sua geladeira, do componente elétrico que vai no seu veículo e que você diz que é 100% nacional, todos eles tem fabricação chinesa. As ferramentarias que vocês conhecem aqui como marca brasileira é produzido na China com o nome da empresa brasileira, já vem direto com o nome da empresa direto da China. Então gente, fica difícil a gente dizer né, dessa água eu nunca vou beber. E que fique registrado, eu não ganho nada dessa marca, não conheço ninguém dessa marca, eu simplesmente estou fazendo essa matéria aqui porque esse fabricante é reconhecido no mundo todo por vender veículos com preço justo. E como eu acho que nós somos assaltados quando vamos comprar um carro zero aqui no Brasil, vale a pena você tomar conhecimento dessa matéria. E já que estamos falando de preço, eu consegui quase todas as informações dessa picape. E vamos começar falando pra vocês do preço. E mesmo sendo a picape mais vendida na China, o seu preço é equivalente a 140 mil reais. Esse preço já é um preço final com todos os impostos inclusos. E pelo cálculo que eu fiz aqui pessoal, ela chegaria no Brasil quase a esse preço mesmo. Um preço equivalente a 150 mil reais. E tem mais, olha o desafio que eles fazem. Sete anos de garantia, sem limite de quilometragem. É, o problema é que o brasileiro é muito malandro né, talvez isso não funcione aqui para o mercado brasileiro. Mas a proposta deles é desafiadora né. Como eu disse pra vocês né, pegamos bastante detalhes agora. Também temos as informações da motorização. É, graças ao lançamento na Europa, ficou mais fácil para a gente trazer pra vocês aqui todos os detalhes da picape. Quando a marca chegar no Brasil, as primeiras motorizações serão a diesel e a gasolina. A motorização a diesel é um motor turbo 2.0 com 4 cilindros, com a potência de 120 kW ou 160 HP, que é o equivalente a 163 CV e um torque máximo de 40,7 kg. A transmissão é da ZF, automática com 8 velocidades. Como temos inscritos que é expert aí no assunto automotivo e também temos inscritos que está começando agora no mundo automotivo. Para quem ainda não sabia, essa transmissão ZF é uma das melhores. O motor a gasolina também é um 2.0 turbo com 4 cilindros, com 180 HP, que é o equivalente a 182 CV. A transmissão é a mesma da versão diesel, inclusive até a manual que eu vou dizer agora. Pode ser manual de 6 marchas ou automática com 8 velocidades da ZF. E também haverá uma versão com motor elétrico que faz até quase 500 km com a carga da bateria. E o nome da picape é a sigla da marca, é GWM. Na dianteira versão australiana e também africana, tem faróis em full LED. Os faróis tem iluminação dividida com dois projetores e luzes de condução diurna com tecnologia em LED. A versão que pode ser a principal no Brasil é essa que eu estou apresentando no vídeo. Ela tem uma grade cromada com design horizontal e o logo da marca bem no centro da grade. O para-choque dianteiro tem um design até harmonioso e com farol auxiliar de neblina. Na traseira ela tem lanternas com assinatura em LED e antena Shark no teto, em estilo barbatana de tubarão, santo antônio tubolar e estribos laterais de série e rodas com até 18 polegadas. É galera, a picape chinesa vem equipadíssima no seu exterior. No interior ela tem uma central multimídia com compatibilidade com o sistema Android Auto e Apple CarPlay e com reproduções das câmeras que compõem o ângulo de 360 graus. Ela tem botão Start-Stop com a chave presencial, ar-condicionado com a zona de climatização, freio de estacionamento com botão eletrônico, bancos em couro e com regulagem elétrica, seletor 4x4 para o sistema Off-Road e saída de ar-condicionado para os assentos traseiros. Olha só galera, ela vem bem completa nas tecnologias de assistência à condução. Ela tem controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência em faixa, assistente de ponto cego, aviso de colisão frontal com frenagem automática de emergência, reconhecimento de sinais de trânsito e por último carregamento de smartphone sem fio, viu? E aí, já pensou uma picape dessa completona assim com preço legal? Quem não queria, né? Todo mundo quer, até eu que sou bobinho queria também. Agora vamos falar também, pessoal, do sistema de segurança que é bastante importante. Ela tem controle eletrônico de tração e estabilidade e anticapotamento, sistema de assistência à frenagem, assistência em subida e controle de descida, alerta de tráfego cruzado traseiro, câmeras com ângulo de 360 graus, sistema de monitoramento de pressão nos pneus, airbags frontais, laterais e de cortina e isofix para cadeirinha infantil. E aí, pessoal, o que vocês acharam da picape? Curtiu? Eu curti a picape, viu? Vale a pena ter um produto desse no Brasil. Por quê? Para trazer mais concorrência. Tendo mais concorrência, vale aquilo que eu disse para vocês no outro vídeo dessa picape, vamos supor que essa picape chegue a vender 6 mil unidades por mês e as outras picapes, como a Hyrux, comece a vender, comece a baixar a sua venda aí para 500 unidades mensais. Eles vão ter que estribuchar, né, pessoal? No modo de dizer, vão ter que chorar, boyzinhos, para poder vender os seus produtos. Se vira, né? Esse é um efeito que traz uma concorrência top. Ou eles abaixam o preço, ou para de vender a sua picape importada da Argentina para o Brasil. Para quem não sabia, né? Ela é importada da Argentina para o Brasil. Galera, eu estou aguardando qualquer informação, qualquer posicionamento da empresa Great Wall Motors para o Brasil. E se tiver, eu vou atualizar vocês aqui no vídeo, tá bom? Mas eu creio que a previsão deles para a chegada aqui no Brasil ou lançar os seus produtos aqui no mercado brasileiro é em 2023 e em diante. Eu creio que mais próximo aí é 2025. Foi o que eles divulgaram aí em uma entrevista lá na China. Eu também estava acompanhando bem de pertinho os rumores da negociação, a tentativa de negociação aí com a fábrica da Ford da Bahia, mas até agora não houve nenhuma notícia se deu certo o negócio, né? Então, eu creio que não deu. Ou estão tentando ainda. Galera, eu apresentei para vocês aqui a picape GWM Great Wall Motors. Quem gostou do meu trabalho, deixa aquele joinha legal para me ajudar, que eu vou ficar felizão de coração. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento legal para receber as novidades que o Edilson Santos posta aqui, tá bom? Galera, o canal também tem o Instagram, siga a gente lá, tá bom? Por favor, dá aquela forcinha para nós aí. Siga a gente lá, o endereço está em cima do vídeo aí, o arroba, né? Está em cima do vídeo aí. Vai lá, dá aquela forcinha para nós. Galera, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a companhia de cada um de vocês. Se você beber, não dirija. Perca um minuto na sua vida, mas não perca a sua vida em um minuto no trânsito. E que Deus acompanhe a todos, que Deus abençoe a família de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, tchau. Hasta luego. E tchau, obrigado.